O estado do Rio Grande do Sul tem sofrido com enchentes e inundações por causa das chuvas. Hoje, 26 municípios tiveram a situação de emergência decretada e cerca de 70 mil pessoas estão desabrigadas. Uma comitiva do Ministério da Integração foi a Porto Alegre para discutir medidas para minimizar os efeitos das chuvas. De acordo com o ministro da Integração Nacional Interino, Carlos Vieira, a Defesa Civil Nacional já disponibilizou 5 mil kits preventivos com artigos de higiene, colchões e alimentos. Essas ações vão ser reforçadas e com a situação de emergência, as verbas de reconstrução vão ser liberadas a partir do recebimento dos planos de ação.